Para o missionário Glauber, o missionário que vai para a Europa, ele tem que ter pau na ponta da língua. Por quê? Esquece o Glauber missionário. Glauber, desde que você se lembra de seus pais cuidando de finanças e lá botando com finanças, os seus pais, sua mãe, não tiveram dias bons e dias difíceis, eles não tiveram que ter flexibilidade com dinheiro na administração, com certeza o missionário também vai ter que ter em nós. Eu sou empreendedor, você como missionário, você como pai de família, você como líder de uma família, você tem que se adaptar. E aí vai Paulo na veia. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Aprendi a viver em abundância, tendo tudo, mas aprendi também a viver em privação. Então, desde que o mundo é mundo, gente, todas as famílias aqui, a minha, a do Glauber, a da minha mãe, quando eu estava com meu pai vivo e minha mãe, a gente tinha que se adaptar. Tinha dias que tinha fartura. Tinha dias, meu amigo, que a gente ia tomar um refrigerante, era no domingo, com macarrão e ia tomar uma tubaína. Faz tempo, na turma do tempo, mas a gente teve que aprender a se adaptar. Quero te atender, meu irmão. Quero te atender, minha irmã, com o diagnóstico financeiro bíblico. Após o diagnóstico, alguns irmãos vão ter alta e já vão sair dali abençoados. Alguns irmãos, talvez, vão precisar de mentoria. E aí também é um outro momento que a gente pode fazer, como o Glauber falou, o preço de irmão para irmão. O diagnóstico, Glauber, é um preço de irmão para irmão que eu digo que, se for individual, é uma pizza de um sabor mais nobre. E, se for um casal, são duas pizzas da mais tradicional. Gente, você pode deixar de comer essas pizzas aí e investir na tua vida com o melhor conteúdo de educação financeira cristã que existe, que é o da AMI Educação Financeira.